E Patinga se prepara para receber a segunda edição da Parada Pet, evento que promete agitar o Parque Ipanema no próximo domingo 3 de dezembro. A iniciativa visa promover a saúde e o bem-estar dos animais de estimação e a Gisele Ferreira vai contar detalhes pra gente. Pois é, Nico, domingo evento pra família aqui no Parque Ipanema, todo mundo gosta de passear com o Pet nos fins de semana, ir no Parque Ipanema com as crianças, enfim, é uma verdadeira festa e essa Parada Pet com certeza vai dar o que falar. Olha só, Nico, a programação ali vai ser, vai ter castração, pra quem já agendou a castração, vacinação antirrábica, aquela polivalente, banho e tosa pros animaizinhos, testes de leishmaniose, além disso, essa edição também vai trazer novidades ali, como a feira de produtos para pets. Enfim, Nico, tudo pra pet. O evento ainda vai contar com uma tradicional feira de adoção de animais e também vai receber doações de quem, né, for ali e quiser doar os alimentos para os pets, areias também, né, no caso dos gatos. Enfim, Nico, vai ser uma festa e tanto essa Parada Pet de domingo, viu? Volto com você. Tá dado o recado, Gisele.